Não é essa a lógica? E aí, nós tentamos fazer outra run? Bora tentar fazer outra run? Vamos conseguir agora? Nós não conseguimos nenhuma vez pra valer. A gente só conseguiu passar do tutorial. Ah não, nós não temos o que fazer. Agora vai. Leather Energy. Nível gordão. Roda gol. Sim, esse jogo é bem nice mesmo. Inha, inha, inha. Se você é virgem, dá uma risadinha. Não sou. Tá, calma, calma. Muita calma. Vamos lá. Você tem que pegar um monte de coisa. Ó, uma coisa que eu vou perguntar pra vocês agora. E é importante. A gente pega todo mundo. Ou a gente deixa algumas pessoas da família. A gente pega todo mundo. E aí Leva todo mundo E aí PNC Tá, bora Guys, eu não sei porque vocês não gostam da Mary Jane É só porque ela é gordinha? Que feio, cara Deixa gorda, ela não serve muito Sem preconceito, olha isso Olha isso Olha isso Não é porque ela é gorda, não, né? O cara escreve Deixa gorda, ela não serve muito Sem preconceito Entre parênteses Você tá me tirando, né, velho? Você tá me tirando, né, velho? Como assim? Sem preconceito Deixa gorda Sem preconceito Mano, só tem que ver com espinha nesse chat, velho Tá, tá, vai, vamo Vamo pegar, vamo pegar Agora vai dar certo 3, 2, 1 Vamo, 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 vamo Não, aqui é o banheiro O que? Porra, ela ocupa 3 espaços, velho Talvez a gente devia ter deixado ela mesmo Fuck Tá, não, 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 não Vamo reiniciar Vamo reiniciar Não deu, não deu, não deu A gente deixou muita coisa E é melhor reiniciar É melhor reiniciar, calma Let's go, let's go Vamo ver O que que a gente tem que pegar A gente tem que pegar Esse kit Daí aqui a gente pega água Água Eu não sei o que é isso Mas a gente pega Ah, sopa Ok Sopa, sopa Água Sopa Moleque Água A mulher Água Ah, caralho Ah, caralho Não tem espaço Fuck Sopa Sopa Máscara Água Cadê o mapa? Rádio Sopa Água A gordinha A gordinha não Sopa Sopa A lanterna Puta, a lanterna Vamo pegar a lanterna Rápido, rápido, rápido A lanterna Boy Scout Não deu Não deu Não deu Calma Mas nós temos que ser grid Nós temos que ser grid Essa é a parte mais importante Essa é a parte mais importante Essa é a parte mais importante Ah, nossa Apareceu elas Não, sai fora Não, não Não rola Não rola Não rola Vamos começar de novo Agora vai dar certo Tem que ser grid Nós temos que pegar As coisas mais importantes O mapa A arma Comida Sopa E rádio Arma Mapa Comida Sopa Água E rádio Correto? E lanterna Putz, tem muita coisa pra pegar E é muito difícil Iniciar a aventura Bora A lanterna é importante A gente já rodou Porque a gente não tinha a lanterna Uma vez Nossa Aqui Aqui Nossa Tá muito bom isso daqui Pra gente pegar Pra gente pegar o livro Dos Boy Scouts Que eu acho que é útil Não, a gente começa pela Pela água e pela lanterna Bom Água Lanterna Arma Mapa Time Água Sopa Máscara Machado Mulher Sopa Sopa Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Água Água Sopa 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 F*** A gente só dá tempo disso agora P*** Eu não peguei o rádio Eu não vi onde tava o rádio Faltou só o rádio, né? F*** E agora? A gente vai sem rádio Ou a gente começa a outra? Nós temos lanterna Machado Mapa Bastante água Bastante comida Máscara Vamos assim, vamos assim Obrigado pelo loot Desculpa, eu não consegui ver Quase todos aqui Quase Agora precisamos dividir a sopa De algum jeito Não nos lembrando de ter trazido aqueles mantimentos aqui para o abrigo Mas não estamos nos queixando Mesmo assim, devemos ter trazido mais coisas Nossos prateleiros são cheios de latas Vamos comer de latas Dormir em latas Até falar com latas Alguns de nós já estão fazendo isso Temos bastante água Então não precisamos nos preocupar com isso por um tempo Nunca vimos um abrigo tão bem abastecido Quer dizer, esse é o primeiro abrigo que a gente vê Mas parece extremamente o mesmo Tá, ok Nós vamos racionar para todo mundo Ó, nós temos muita água Muita sopa Estamos de boa Estamos relaxando Sobreviver aqui embaixo não é nada fácil Parece ficar pior cada dia Marque essa situação se resolva logo E a vida volte ao normal Ok, nós estamos bem Nós estamos bem Eu acho que eu nunca peguei tanta coisa boa assim De uma vez Só faltou o rádio mesmo Mas eu não vi onde estava o rádio Vocês viram o rádio? Eu não vi É difícil não nos preocupar Levando em conta a situação atual Tem dias que é insuportável estar preso nesse abrigo Mas não podemos perder a esperança O time parece ok na medida do possível Se tivéssemos algo a relatar sobre o Dolores Estarei escrito aqui Amanhã você está correndo bem para a TED Sem nenhum problema Racionar comida É, nós vamos mandar o time, né? A lixeira está cheia de lata de sopas vazias E o balde no canto transbordando De deixa pra lá Ambos atraem insetos grandes e estranhamente brilhantes As baratas não eram melhores Menores antes da guerra É melhor usar inseticida, né? Vocês acham que é melhor Racionar o inseticida Pra usar depois Pra transformar num kit médico? Ou a gente usa o inseticida agora Pra conter as pestes? O balde transbordando De três pontinhas Melhor usar, né? Barata transmite doença E... É melhor usar Melhor usar Foi por pouco Um punhado de insetos brilhantes Bastariam para nos expulsar Para a terra de ninguém Baratas já são terríveis Baratas são gerativas Então, nojo puro O filme prefere suco de maçã Mas é melhor dar água pra ele agora Dolores é muito Se não beber água Até se não beber Vai resistir Pra muito tempo A questão é Nós vamos mandar o time agora Mas a gente manda ele Alimentado e hidratado? Ou a gente manda ele Na raça mesmo? O que vocês acham? O livro dos escoteiros É muito útil Ele conserta o rádio E o mapa Também mata as baratas Puts Na raça Pelo menos com água Pelo menos com água É ok Porque nós temos muita água Mas sopa não Sopa não Sopa daí já é demais A gente manda ele com alguma coisa? Acho que não Todas as coisas que a gente manda Nunca dá bom, né? Tipo Toda vez que a gente manda Alguma coisa com os caras A coisa sempre quebra Suja Fica zicado Mas no fim das contas A gente nunca vê Se ajudou a trazer alguma coisa Não, não A gente já mandou lanterna A lanterna voltou quebrada E nós rodamos uma vez Por causa disso Ah é, máscara Máscara É, nós temos que mandar a máscara, né? Porque senão ele vai morrer Tem razão Não dá pra eu mandar mais de uma coisa Eu só consigo mandar mais de uma coisa Se eu tiver uma maleta Daí ele pode sair com a maleta E mais as coisas que cabem dentro da maleta Senão é só uma das coisas Máscara é mais importante do que qualquer outra coisa Porque tem radiação lá fora Dolores não vai conseguir sobreviver sem água Ted parece estar com o pé na cola Ele precisa beber algo imediatamente É dia 4 Ninguém precisa beber Parece uma explosão nuclear Não foi suficiente Para acabar com as brigas mesquinhas Mas Quando o futuro é sombrio E você está trancafiado Entre quatro paredes Entre quatro paredes Uma faísca basta para causar um incêndio Dito e feito Começamos a brigar feito loucos Deixa eu me hidratar aqui Paramos de discutir Mas por quanto tempo? Dia 5 Dia de comer Tudo está tremendo As latas estão pulando por todo lugar Se isso tivesse acontecido algumas semanas atrás Quando tomamos aquele vinho delicioso depois do jantar Não teremos estranhado Mas agora Ou é outra bomba Ou um terremoto Seja como for Precisamos agarrar alguma coisa Antes que tudo fique em pedacinhos Nós não temos rádio Nem nada aqui Vamos salvar a lanterna Essa foi por pouco A lanterna estava quase no chão Quando conseguimos pegar Mas sinceramente O lugar todo São uma bagunça Algumas coisas podem estar quebradas Só sabermos depois Confirir tudo Tomara que não tenhamos mais terremoto A vida está difícil para todos nós Mas hoje o Dolores está de bom humor Ted está na mesma Temos uma atividade ocupada A gente quer nos abrigos Ainda há muito a fazer Vamos aparar os arbôs do nosso quintal Sem dúvida Nós vamos fazer Que o Dolores consermos daqui Dia 7 Ok Por hora Vamos esquecer Essas perguntas O Dolores está mal Tanto quanto possível Nesse abrigo apertado Mãe foi tranquila Para Ted Ele está bem Quero segurança aqui embaixo Vem melhor do que ser pulverizado lá fora Mas isso não Manda a nossa vontade De sair daqui Talvez possamos dar um passeio em breve Ele morreu? O time morreu? Não O time vai voltar ainda Vai berive Ainda Ainda assim é melhor Estar seguro aqui Do que morto lá em cima Sério mesmo Que humor negro Da porra Ted só quer umas gotinhas d'água Precisando ter um pouco d'água Dolores está visitando Quando estávamos para começar Uma discussão No nosso clube do livro Sobre o único livro Que todos tínhamos lido A lista telefônica Fomos interrompidos Por rápidas batidas na porta Descobrimos Se tratávamos de grupos De refugiados Sobreviveram a explosão Exatamente como nós Eles estavam Em condições bem piores E nos exploraram Para que lhe dessemos Um pouco de água Comida e medicamentos Acho que a gente dá água Porque nós temos bastante água Vamos dar água A gente dá água Com aquela mentalidade Acho que a gente ajuda Eles hoje Mas amanhã Eles vão ajudar a gente Aquela mentalidade Bem porca Mas que vai ajudar A manter todo mundo vivo Nossos visitantes Foram as lágrimas Quando lhe demos o que pedia Nós sobrevivemos Ao apocalipse nuclear E agora estamos quase Sendo estrangulados Por refugiados Sil, obrigado pelo loot Agradecidos Abraços Podem matar Sabiam? Para nossa sorte Eles decidiram continuar A viagem para chegar A um lugar seguro Antes do pôr do sol Quando já estavam saindo Um deles nos deu De presente Um rádio portátil Eles não aceitariam Um não como resposta Logo se foram Sendo em despedida Até desaparecerem Entre os escombros Mais um rádio GG GG Nossa Peste troca Um rádio Por uma água Dolores não vai conseguir Sobreviver sem água Edwin precisa Parece estar com o pé Na coca Ele precisa Em mídia também Putz Mas será que o O time morreu? Resolvemos brincar Um pouco hoje Para nos extrair A primeira parte da brincadeira Foi escolher o que íamos fazer Passamos o dia inteiro Escolhendo Ainda não decidimos Eu já zerei This war of mine Deve estar no youtube Achamos que brincar De silêncio Olha quem me voltou Achamos que brincar De silêncio Podia ser uma boa ideia Mas o silêncio Foi tão irritante Que paramos na mesma hora Estávamos apreensivos Mas a gente voltou Ileses da terra De ninguém estar conosco Outra vez Estávamos cogitando Vender a casa E mudar para outro lugar Mas não imaginávamos Que algo assim Pudesse acontecer Sentimos falta Da nossa casa Então é natural Que quiséssemos dar Uma olhada Para ver Que parte dela Ainda estava de pé Os únicos móveis Reconhecidos Nosso quarto das crianças Eram meses queimados E a cama de Mary Jane Encontramos um monte De lata de sopa Escondida Embaixo da cama Tinha um monte De lata de sopa Escondida Embaixo da cama Da Mary Jane Pô Mary Jane Eu tento te defender Mas você não ajuda Nossa cozinha É uma pilha De escombros Levamos semanas Para encontrar Cadeiras lindas Eu não aguento Pô Mary Jane Protegeu a comida Nossa cozinha É uma pilha De escombros Levamos semanas Para encontrar Cadeiras lindas Que combinavam Com o piso E agora não há sinal Delas Essas são apenas Algumas garrafas D'água espalhadas Pelo chão Mais duas garrafas Apenas alguns livros Sobreviveram ao apocalipse Eles estavam espalhados Por todo o nosso gramado Muitos estavam queimados Só o manual do escoteiro O número 13 13 mesmo Escrito na primeira página Quase intacto Quanto no lama centro Costumava ser nosso banheiro É agora lar de algo Que parece uma tartaruga mutante Trocamos algumas palavrinhas Com ela Nos deu um inseticida E nos desejou Toda a sorte Do mundo What the fuck Essa é a melhor run De todas Do universo Olha A gente tem tudo 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 Nossa Que absurdo Essa run Eu acho que a gente dá Comida e bebida Para todo mundo Aqui né Nós temos muita coisa Essa é a run Perfeita É a melhor run De longe Nenhuma run Essa é que parece Bora dar comida e bebida Para todo mundo É Vamos jogar safe Que essa run Tá muito boa Quem devia ir lá fora Vamos mandar a Dolores Não esperávamos receber um telefonema Até um pouco Depois de um bombardeio Mas podemos ouvir claramente O telefone Tocando lá fora Deve ser Comida e telefone Ao lado da rua Será que alguém Deveria ir lá Atender Sim A Dolores Deixar a gorda Deu sorte Para Sem gorda É igual a boa Eu não acredito Que só porque a gente Deixou Tava todo mundo Falando que era Pra deixar ela Desde a primeira run Mas era só Porque ela é gorda E vocês são Preconceituosos Salve Mary Obrigado pelo loot O pior é que Dessa vez Eu deixei a gorda E deu tudo certo Mas pelas razões Erradas Não existe justiça Nesse universo Eles são foda Deu certo Mas pelas razões Erradas Esse é o pior De tudo Quando atendemos Ao telefonema Percebemos claramente Um alívio Por parte Quem chamava Eles se apresentaram Como sobreviventes De uma cidade Próxima de Rio Vale Começamos a trocar informações Quando a chamada Foi cortada Esperamos que eles retornem Que alegria De ver Dolores Voltar em Lesa Dolores esteve um dia tranquilo Ted está na mesma Dolores está em muito boa forma Ted está forte Para enfrentar os perigos Mas eu acho que a gente Vai mandar Dolores Podemos continuar sentados Nesse bunker Menúsculo Começaram a pensar Para o mais longe possível Dessa maldita terra de ninguém Quem iria imaginar Que os comunos Pudessem destruir Um bairro tão bonito Vamos ficar bem atentos Vamos ouvir o rádio Dia 12 Boas notícias O governo anunciou Pelo raio Que está resgatando Sobreviventes do assalto O locator pediu A todos estivéssemos ouvindo Para esperar mais um pouco E aguardar notícias Dentro de poucos dias Logo estaremos Hora daqui Tinha uma pessoa Comer algo Dolores Seve um dia tranquilo Ted está bem Dia 12 Não é hora de ninguém Comer nem beber Nós vamos mandar Dolores sair Alguns de nós Estão dispostos A ir lá fora Alguns de nós Estão mais dispostos A ir lá fora Do que outros Seja como for Está na hora De escolher uma pessoa Mais capaz De ser responsável Dos carmatimentos A gente manda ela Com a máscara de gás Ou não? Ou a gente manda ela Sem nada O chat está meio dividido A gorda se transformou Na tartaruga montante Para, velho Sou muito idiota Máscara é bom Máscara 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 Deu aviso Deixar de atividade Ok Vamos mandar Máscara Time precisa comer algo Não podemos deixar Time sem água Por muito tempo Dolores está indo Para a superfície Tomara que ela Volte Se nos salva Hoje é dia 13 Não é dia de ninguém Já passou um bom tempo Nós sabemos O que está acontecendo Na superfície Se ao menos puder Sintonizar alguma transmissão De rádio Saber de algo Vamos fazer isso Imediatamente Conseguimos captar Um sinal fraco Sintonizar o serviço De informação De emergência Do governo E adivinhem só Boas notícias A contaminação Lá fora quase acabou Agora será bem mais segura Caminhar a superfície O time está faminto O time está muito mal Temos que dar algo Para ele Tete parece estar Com o pé na cova Ele precisa de algo Beber algo Imediatamente Não É só amanhã Nossa paciência Está acabando Então decidimos Sair para vir Como estavam As coisas lá fora Quando colocamos O pé para fora Um par de olhos De um animal Brilhou na escuridão E o dono deles Começou a rugir E o dono deles Começou a rugir De um jeito apavorante Temos que pensar rápido Puts Lanterna? Um par de olhos Um par de olhos Vai, vamos ver Boruto depois, todo mundo junto, vamos, claro. Dono não é o Panqueca. É, dono não é o Panqueca, né? Acho melhor pegar a arma, né? Eu concordo com vocês. Eu acho que o dono não é o Panqueca, né? Ou é o Panqueca? Da última vez a gente usou esse daqui e descobriu o Panqueca. Mas o texto era diferente, não tinha esse dono aqui. Vamos meter bala. Um tiro de rifle bastou para afugentar ou mesmo abater a criatura que estava de tocar na escuridão. O bicho não voltou mais. Hippie Panqueca. O time está faminto, o time está muito mal. O Teddy parece estar com o pé na cova e ele precisa beber algo imediatamente. Tá, hoje é dia de comer e beber. A lixeira está cheia de latas de sopa vazia e o balde no canto transbordando de... Deixa para lá. Vamos atrair insetos grandes e extremamente brilhantes. Os baratos da zona eram menores antes da guerra. Vamos usar o livro Boy Scout, né? Para lidar com as baratas. Às vezes a gente não gasta o livro usando ele. Ó, a gente não gastou. Nice. Nossa, o livro é muito bom, né? Porque o livro lida com a barata, mas a gente mantém o inseticida ainda. Ela voltou, ela voltou. Desviamos de uma bala certeira. Quer dizer, se balas fossem enormes, cabeludas, com oito pernas e cabeças brilhantes. Tomara que tenha sido a última vez. Que alegria ver Dolores voltar às lezas da terra de ninguém. As dogmas costumavam ter barcos caros ancorados. Um deles sobreviveu ao maremoto causado pela explosão nuclear. Bem, mais ou menos. Ele foi parar no telhado da casa do nosso vizinho. Achamos que vale a pena conferir. Encontramos algumas latas de sopa no porão do iate. Parece que os ricos também gostam de sopa. Sopa é ótima. Adoramos sopa. Viva! Como a água do mar é bastante salgada, manter uma reserva de água potável à borda é uma boa medida de precaução. Agora o melhor é levar toda essa água conosco. Droga, nossa máscara de gás foi danificada durante a expedição. O time precisa comer algo. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores está muito cansado. Ted... Já de novo está comendo hoje. Pelo menos não muito. E agora? A gente dá comida e bebida pra ela? Eu não sei. É melhor, né? Nós temos muito. Olha o tanto que a gente tem. É safe. Vamos jogar safe. E o Ted que vai sair amanhã. Hoje, durante o café da manhã, levamos um susto quando o mapa escorregou da parede. Verificamos os pregos que seguravam, mas estavam no lugar. Poderia ser um fantasma. Talvez devemos fazer um exorcismo para nos livrar dele. Seja conforme descobrimos que havia uma espécie de cofre atrás do mapa. Será que tem algum tesouro lá dentro? Devemos abri-lo? Sim, né, clã? É óbvio. É um cofre. Ninguém acha um cofre e fala... Ah, não vou abrir. É uma trap. Mas é uma trap que eu... É aquela trap que, tipo, eu não consigo me conter. Eu vou ter que tentar abrir. Estávamos esperando encontrar um monte de dinheiro e algumas barras de ouro. Mas não foi o caso. Melhor assim, pois não serviria para nada agora. As coisas que encontramos serão bem mais úteis. Mais uma água. Aí, clã, seus malditos. O time está faminto. Dolores está louco para comer algo. O Ted está bem. Ó, vamos lembrar. Eles comeram no dia 15 e ela comeu no dia 16. Nós vamos mandar o Ted agora. Só que sem nada. Porque avisou que a radiação está de boa já. O time está faminto. Dê algo para o time viver e não está nada bem. Dolores está louco para comer algo. Ted se é o preço de surfista. Tomara que ele volte louco. Hora de acionar mantimentos. Hoje não é jeito de ninguém comer. Quem me dera por nós não sair desse lugar. Ficar sentado aqui sem quase nada. Está nos deixando louco. Então, enquanto estivermos bem, podemos ficar aqui embaixo. O time está faminto. O time está muito mal. Temos que dar água para ele. Agora. Faz tempo que Dolores não come nada. Doores tem que beber às vezes. Não. Não é hora de ir. É aqui. Com toda a família normal, nós brigamos às vezes. Mas nunca tivemos uma discussão tão feia. Ninguém quer falar com ninguém. Tomara que isso não se prolongue muito. Oi, crush. Muito obrigado pelo Hello Neighbor, velho. Obrigado, Dão mesmo. Estou muito afim de jogar esse jogo. E obrigado por esse jogo também, né? Obrigado por esse jogo também, né? Você também deu esse daqui. Caralho, velho. Espero que algum dia você não cobre esse favor. O meu traseiro. A briga passou, mas por quanto tempo? O time está faminto. O time está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Hoje é dia dele comer e beber, né? Mas a Dolores come e bebe amanhã, não é? A última coisa que você espera ouvir quando está no abrigo nuclear é o som de um trompete. A pessoa que tocava, com certeza, não era um trompetista. E provavelmente nunca tinha ouvido um trompetista tocar na vida. Ele veio com um amigo que bateu a porta e exigiu que deixássemos entrar os Merry May. Para que eles possam roubar os ricos para nos arpa... Putz! Eu acho que agora a gente não deixa eles entrar, não. Porque eu acho que agora nós somos os ricos, né? Não é? Da última vez foi bom para a gente, mas a gente não tinha tudo que a gente tem agora. Eu acho que não é safe deixar eles entrarem. Agora não, você está muito rico. Eu também acho que a gente está muito rico. Eu acho melhor não deixar eles entrarem. Né? É melhor não deixar. Melhor não deixar. Não vamos arriscar. É bobeira arriscar. É bobeira arriscar. Não damos atenção àqueles chamados estranhos e mantemos a porta trancada até que o som de lá de fora passasse. Nós sabemos bem que iremos ou não que eles voltem. Pareciam bastante inofensivos. Nós podemos confiar com gente inofensiva nesse tempo difíceis. Eles podem ser piores do que aqueles que parecem nada inofensivos. O time está faminto. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores não vai conseguir sobreviver sem ela. Tá. Dolores vai comer e beber. Recebemos mais uma mensagem do exército. Eles vão fazer o reconhecimento da área e pediram que todos os homens deixem assinar os pontos de ônibus no mais próximo. Para isso, vamos usar a card... Para, velho! Toda vez o exército pede coisa que a gente não tem? Acho que não vamos mais poder jogar pôquer, mas se as coisas não trabalham pelo sacrifício. Ah, vocês estão me tirando. Toda vez o exército pede coisa que a gente não tem? Outro loot. Outro loot. Obrigado pelo loot. Ah, não. Carta de baralho é até troll, né? Tipo, ok. Lanterna, mapa. Ok. Mas carta de baralho. Carta de baralho. Os caras são troll, né? É sempre algo que a gente não tem. A minha pergunta é... É sempre algo que a gente não tem? Ou é algo aleatório? E a gente é never lucky. Que jogo troll, velho! Três runs, três itens que você não tinha. Pô, mas é... É never luckismo isso. Eu acho. Eu acho que é never luckismo. É aleatório. Puta que pariu, velho. É never lucky. Estão me tirando, né? Eu tomei cuidado de pegar tudo. Tudo. A gente tinha tudo. A única coisa que a gente não tinha era carta de baralho. Quem imaginou que carta de baralho ia ser o... O mais importante de agora. Droga. Perdemos as chances de formar o exército sobre a nossa localização. Eles devem entrar em contato novamente. Mais quando? Com um bom escoteiro, o time não se deixou avalar pela situação. Parece estar alegre. Dolores está louco para comer algo. Dolores... Ah. Descansou. Dia 22, ninguém come nem bebe. Vamos brincar. Vai ser divertido. Pode até ser. Mas quem diria que escolher uma brincadeira seria tão difícil. Decidimos jogar verdade ou consequência. Mas quando vimos, todos escolheram verdade e faziam sempre a mesma pergunta. Nós vamos comer algo que não seja mais sopa de tomate para ser vencedor na hora de parar de brincar. O time está faminto. Um pouco de água para o time seria bom. Dolores está louco para comer algo. Quanto que é a próxima vez que eles vão comer e beber? Eu não lembro. Eu mais imagino a ser uma barata dançarina. Quer dizer, ainda não vimos. Mas topamos com uma do tamanho de um gato. A boa notícia é que ela deve ter espantado todos os fatos daqui. Amar é que essas baratas são enormes. Daqui a pouco vamos atacar. 25, 26. Ah tá, nós estamos no 23. Vamos ao livro do Boy Scout, porque o Isetsida acaba. O livro do escoteiro. O Ted voltou. Dizemos de uma bala certeira, quer dizer, esse bala só ser enorme. O Ted voltou. São uma salva, sua expedição à superfície. Parece que alguém está nos seguindo. Devemos ter mais desculpações sobre a superfície. Nossa família nunca iria a um bar. Jamais. A não ser que em casa de apocalipse, sem comida e sem água. Então passamos com um estabelecimento desse pelo caminho. Não deu outro para nossa surpresa sobre isso. A especialidade do bar era a sopa de tomate. Achamos algumas latas para trazer. Não esperávamos encontrar água pura no bar. E tínhamos razão que encontramos uma água pura e nem era água. Mas o que importa é que mata a sede. Mais dois. Ah, 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 ah. Parece que a explosão nuclear interrompeu um jogo de pôquer. Os pobres coitados nunca vão terminar aquele jogo. Mas ainda podemos usar o baralho deles para nos extrair. O time precisa comer água. O time está muito mal. Temos que dar água para ele. Agora. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores vai morrer se não beber água em breve. Ted parece muito fraco. Se ele não comer hoje, você pode comer muito água. Ted está muito cansado. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou dar comida e bebida para todo mundo. Para jogar safe. E deixar essa run boa. Todo mundo de acordo? Nós temos muita aqui. Nós nunca juntamos tanta coisa assim. Todo mundo de acordo com isso? Não tem por que a gente arriscar. A gente acabou de pegar a carta de baralho. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Exército quer jogar pôquer. Obrigado pelo loot. E deu certo, velho. Obrigado pelo loot mesmo. Bora jogar safe. Bora jogar safe. Está todo mundo de acordo. Quem deveria ir lá fora? Um jovem bateu a nossa porta hoje pedindo ajuda. Diz que nos tem observado há algum tempo e acredita que somos boas pessoas. Diz que gostaria de nos ter conhecido em outras circunstâncias. Mas que precisava da nossa ajuda. A missão era salvar sua irmã gêmea que desapareceu enquanto tentava se infiltrar no campamento de bandidos perto daqui. Ele prometeu que não vamos nos arrepender. E não tem por que nem ajuda o inimigo. E não tem por que nem ajudá-lo. Da última vez, era a irmã procurando ajuda pro irmão que tinha se metido numa briga de espada com o líder da gangue. E dessa vez é diferente, né? Vai dar merda. Eles são bandidos. Não. This is insane. Pog shape. Não. Ajuda. Você tem tudo. Vai dar merda. Eu acho melhor não ajudar. Eu acho melhor não ajudar. A gente já tem tudo. Nós não precisamos ajudar. Da última vez a gente tava ajudando com as segundas intenções de ganhar algo em troca. Dessa vez a gente não precisa de segundas intenções. Nós já temos tudo. Nós não vamos ajudar. É bait. Eu concordo. A mera possibilidade de ser bait já justifica a gente não ajudar. Não estamos em condições de arriscar nosso pescoço por um banho desconhecido. Pelo menos não hoje. Quem sabe é a próxima terça-feira. O time está cansado. O time descansou. O dolor está bem melhor. Eu não consegui encontrar motivo pra reclamar. Hoje o Ted está com fome. Ok. A gente já alimentou todo mundo ontem. A gente vai fazer aqui. A gente vai mandar o time pra uma missão. A gente manda o time pra uma missão? Ele não tá com uma cara muito boa, né? O time tem nos pedido para ir à superfície. Explorar, correr e brincar com restos mortais carbonizados. Adoraríamos lhe dar a chance de respirar ar puro. Mas temos medo de que a exposição à atividade acabe com a brincadeira e transforme em um mutante horroroso. Devemos deixar o time sair? Espera lá. E essa parte aqui? O time tem nos pedido para ir à superfície. Ok. Explorar, ok. Correr, ok. E brincar com restos mortais carbonizados. Ok, chat. Yeah é pra deixar. Ney é pra não deixar. Voltem aí. Rápido. O chat tá dividido. Mas eu acho que Yeah tá ganhando por um pouquinho. Agora o Ney parece que tá ganhando. Eu não sei. Eu acho que rola deixar ele. Pô, eu não sei. Vocês estão divididos. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo look. Vai. Eu tô curioso pra saber o que vai acontecer. Ele voltou. Ele parece... Ele parece normal. Não sei, tio. Ontem ele tava meio podre. Mas ele parece ok. Quando falamos que ele podia sair. O time pulou de alegria. Afinal, se não encontrar nenhuma criatura selvagem. Fera, mutante ou palhaço assassino. Ele daqui a pouco estará de volta. São em salvo. Estamos apreensivos. Mas o time voltou alheio. O time não está conosco outra vez. Pode soar paranoico. Mas achamos que alguém nos seguiu. Vamos esperar que isso não volte a acontecer. Se tivesse que escolher o nosso dia da semana preferida, seria o sábado. Antes dos bombardeios, sábado era um dia para relaxar e se divertir. Subornando Mary Jane com biscoitos para que ela parasse de tocar tuba. Fofocando a respeito dos vizinhos e, é claro, jogando boliche. Parece que as pistas de boliche continuam de pé. O bar não tinha muita coisa a oferecer. Algumas saladas podres, amendoins queimados e... Sabe-se lá o porquê? O chapéu de cowboy. Ficamos felizes em achar latas de sopa escondidas embaixo de alguns escondos. Mais três sopas? Clã, eu sei, eu sei, eu sei. Mary Jane, biscoito, é... É tudo muito engraçado. Tempos de desespero perdem medidas desesperadas. Então nem ficamos surpresos ao ver que alguém colocou garrafas d'água no lugar do pino de boliche no final da pista. Não queríamos desfazer o arranjo, mas fizemos muito daquela água. Mais dois águas. O time está faminto. O time está muito cansado. Hoje o Dolores passou o dia bem. Ted está com fome. Tá. Nossa. Olha isso. Olha o tanto de coisa que a gente tem. A gente pode dar comida e bebida pro... Pro... Pro time de boa, né? Essa run tá insana. Essa run tá tipo... Melhor run de todos os tempos. Say Mary e go best run. Espera mais um dia. Espera lá. Quando foi o último dia que a gente alimentou ele? Dia 26. Dá pra todos. Dia 24 foi o dia que a gente alimentou. Tá. Então vamos esperar mais um dia. Tá. Ela vai sair. Não. Eu vou dar água pra ela porque ela vai sair. Vai que ela demora pra voltar. Ela não vai levar nada. Estão preparados para a expedição desde ontem. Sinto que agora estamos prontos. Quem será o sortudo que vai se aventurar? Uma desconhecida. Ela. O filme precisa comer algo. Dolores saindo para a superfície. A barriga de sete está um canto. Sete não beber algo. Não vai existir por muito tempo. Dia 29, né? Não há muito a fazer dentro de um bunker minúsculo. Então resolvemos brincar um pouco. Dia 28. Resumimos atuar sendo os nossos filmes preferidos para os destruir. Por alguma razão escolhemos só os cons... Humphrey Bogart. Não entendi. Time precisa comer algo. Não podemos deixar o time sem água por muito tempo. Aqui está esse é um canto. Tem de parecer com o pé na cova. Ele precisa de algo para beber algo. Eu vou dar comida e bebida pra eles, vai. Nós temos muito e... Eu vou dar hoje. Um vendedor ambulante bateu na sua porta. Se apresentou como Willy. Pelo jeito o comércio não acabou. Com o fim do mundo. Nós podemos trocar essas coisas por água? Ou sopa? Eu não acho que a gente devia trocar nada disso. Eu tenho certeza, na verdade. E esse barulho na porta? O vendedor era muito simpático, mas não tinha nada de útil para nós. Nenhuma notícia é boa notícia. Tudo está na mesa com o time. Pegas de tédio estão no canto. Ok? Nós alimentamos. Hoje encontramos um grupo de pessoas vestidas com o que pareceu fantasias de médico para o dia das bruxas. Disseram que era um hospital itinerante. Tentava ajudar pessoas feridas pelos perigos da terra de ninguém. Estavam com problema, pois seus suprimentos médicos tinham sido comidos por algo que parecia um pé grande. Perguntaram se tínhamos água oxigenada sobrando. E agora? A gente dá água oxigenada para eles? Água? Água normal? Para eles? Nós temos muita água. Eu acho que dá para dar. Eu acho que nós vamos ser punidos se a gente não dar. Porque tem muito. Nós temos muito. Nós temos muito. Acho que a gente tem que dar. Vai, bora dar. Dedão estava certo. E cadê o exército que eles não entram mais em contato com a gente, né? Pedimos que mostrassem suas licenças médicas, mas todos eles disseram que tinham deixado num outro par de calças. Não tínhamos coragem de perguntar se era o único par. Demos a eles uma garrafa d'água e eles desejavam para a viagem. Melhor sorte com as calças. Apesar de todos os problemas, o time está sendo muito corajoso. Teth está com fome. Sempre achamos que a vida poderia ser muito melhor. Mas isso foi antes da bomba atômica. Agora achamos que a vida poderia ser muito melhor. Ou seja, as coisas não mudaram tanto assim. Dia 31 Boas lembranças são uma coisa. Nós precisamos estar preparados para a dura realidade que nos espera. Não podemos deixar o time sem água por muito tempo. A veiga de Teth está roncando. Teth só quer umas gotinhas de água. Hoje não é dia de alimentar, né? Nós alimentamos eles no dia 28. É isso? Então a gente só alimenta eles no dia 33. O exército voltou a falar no rádio. Eles vão vasculhar a área e precisam ter sinais claros de que há sobrevivência. Precisamos deixar cartas de baralho no ponto de ônibus. O mais próximo indica a norma de sobrevivência do abrigo. É melhor sairmos logo para fazer isso antes do anoitecer. Bora! E ela voltou! Ela voltou! Colocamos cartas no local adequado. Agora esperar até que o exército nos localize. Esperamos que não demorem muito. Que alegria ver Dolores voltarem aliás da terra de ninguém. Parece que alguém estava nos seguindo. Devemos ter mais cuidado com o centro para a superfície. Metade da prefeitura foi completamente arrasada. Mas a outra metade tinha um aspecto promissor. Então entramos para vasculhar as ruínas. Um dos cômodos que sobreviveu foi uma saleta de manutenção. O único objeto que havia dentro era um balde cheio de água. Ela está meio esquisita. Esperamos que não tenha gosto de sabão. Ou algo pior. Encontramos o prefeito sentado em sua sala no último andar do edifício. Ele tinha em sua mesa um kit médico. Completamente equipado. Deveria ser hipocondríaco. Aquela medicação toda não ajudou muito. Agora ele não passa de um esqueleto sabor churrasco. A gente tem tudo. Tudo nessa run. O time está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Dolores está quase sem força. Se não comer essa noite não vira o dia de manhã. Dolores está bem cansado. Dolores está muito cansado. A barriga de Ted está roncando. Ted parece que está com o pé na cola. Ele precisa beber algo imediatamente. Tá. Eu vou dar comida e bebida para todo mundo. Porque a ideia dessa run é jogar o mais safe possível. E a galera e os avisos são meio assustadores. É. Eu vou alimentar todos e dar água para todos. Eu não quero saber não. Aqui nós... E eu acho que nós não vamos explorar lá fora também. Nós não precisamos. Nós não precisamos arriscar. A gente já tem tudo. 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 A única coisa que nós não temos é a máscara. Mas o resto a gente tem tudo. Parece que uma explosão nuclear não foi suficiente para acabar com as brigas mesquinhas. Mas quando o futuro é sombrio, você está trancafiado entre quatro paredes e uma faísca básica para causar um incêndio. Dito e feito. Começamos a brigar feitos loucos. Nada melhor que acalmaria após a tempestade. Ou é o contrário. O time parece ok. Na medida do possível. Faz tempo que Dolores não come nada. Você comeu algo ontem, Dolores. A gente diz que não precisamos nos preocupar com ele. Ele está bem. A julgar pelo som de tiros e gritos, parece que bandidos tomaram controle da área. Sair do abrigo seria muito arriscado. Nós não vamos sair, relaxa. Esse é o momento de alegria no Mar de Tristeza. Hoje é aniversário do time. Como no ano passado, esperamos até o último momento para dar um presente para ele. Mas dessa vez tem que ser algo que possamos encontrar no abrigo. O que vai ganhar esse ano? Nós vamos dar o negócio de Boy Scout para ele? A pergunta é, se a gente dá o negócio de Boy Scout para ele, a gente perde o livro de escoteiro? Porque esse livro de escoteiro é bom para lidar com... Aparentemente ele conserta o rádio. O livro de escoteiro também lida com as pragas. É melhor não dar nada então, né? Eu acho que eu não vou dar nada para ele. Eu vou dar só um abraço. Todo mundo... Todo mundo... Todo mundo de acordo e não dá nada para ele? Se todo mundo estiver de acordo e não dá nada para ele, falem... Ney no chat. Ok, os Ney venceram. Não vai ganhar nada. Olha a cara dele. Olha a cara dele de feels bad. Feels rain. Olha a cara dele de feels rain. Não ganhou nada. Hora de crescer, time. Não estamos mais no Kansas e o Papai Noel não existe. O time parece ok. Na medida do possível. Dolores está louco para comer algo. Ted está bem. Hoje é dia de... Qual que é o dia que a gente vai ter que alimentar eles mesmo? É 36. 36. Tá, vamos pular então. Um jovem veio nos visitar hoje. Nos contou a história de sua valente irmã gêmea que desapareceu enquanto espionava o acampamento dos bandidos. Disse que, embora as circunstâncias estavam longe de ser perfeitas, eles já estavam querendo entrar em contato conosco antes. Ele acredita que sua irmã agora está detida daquele acampamento. Ele não está sozinho, mas alguma ajuda é bem-vinda. Devemos ajudá-lo? Nós nem podemos ajudar ele. Mais um loot sem criatividade passando. Obrigado pelo loot. De qualquer forma, guys. Ajuda bastante esses loots. Obrigado. Ir procurando briga em um acampamento de bandidos? Essa gente tem o que na cabeça? Parecem muito amistosos, mas não vamos coercer isso. O time prefere suco de maçã, mas é melhor dar água para ele agora. Mas sempre que Dolores não come nada. Dolores vai morrer se não beber água em breve. Onde está a água quando o Ted precisa dela? Temos quase certeza que há bandidos lá por cima. Topar com eles seria um grande erro. Invasores estão à nossa porta exigindo entrar. Agora a coisa é séria. Ou nos rendemos ou lutamos. Não amei o termo. Fuck. A arma. É a arma. Todo mundo de acordo com a arma. É a arma. Nós vamos ter que meter bala. Vamos meter bala. Nós descobrimos, nós desbloqueamos dois achievements aqui. Tomamos uma atitude e mostramos aqueles bandidos queimando aqui. Tomara que eles não voltem com mais amigos depois. Nosso velho rifle nos ajudou na luta, mas agora não serve para mais nada. Isso não é nada bom. Menos um rifle. O time está muito mal, temos que dar água para ele agora. Sempre Dolores não come nada. Dolores não vai conseguir sobreviver sem ar. Ted está com o pé na cobre. Precisa de algo imediatamente. Hoje é dia de alimentar todo mundo, né? Ouvimos fluidos lá em cima. Tenho certeza que é um grupo de saqueadores. Sair agora seria perigoso demais. Ok. Então nós não vamos sair. E onde veio essa poça verde? Credo. Um tubo está vazando uma gosma verde. Nós estamos gostando nada disso. Precisamos fazer alguma coisa. Mas ninguém trouxe um esfregão. E agora? Livro do escoteiro. Problema resolvido. Nada mais vazamento. Nossa, o livro do escoteiro é insano. Nós temos que pegar ele sempre. Problema resolvido. Nada mais vazamento. Tudo normal. Outra vez nosso pequeno abrigo. Não pode parecer, mas o time é um rapaz muito forte. Ele está bem. Faz tempo que Dolores não come nada. Até descansou. Vemos com a certeza que há bandidos lá por cima. Topar com ele seria um grandinho. Tá. Em um minuto estava tudo bem. No outro estávamos querendo nos matar. Como isso aconteceu? Uma loucura. Vamos ver se uma noite de sono ajuda. Esse livro é o pi, né? Dá pra usar ele várias vezes. Nunca gasta, nunca rasga, nunca quebra, nunca fica velho. Livro do Batman. É insano. Chega de briga. Sem mais coisas importantes não se preocupar. O time está na mesa. Faz tempo que Dolores não come nada. Amanhã foi tranquila para Teddy. Ele está bem. A julgar pelo som de tiros e gritos parece que bandidos tomaram controle da água. Sair do abrigo seria muito arriscado. Então a gente não sai. Pôs após. Um grupo está do outro lado da porta e parece hostil. Já nos proleteram 17 tipos de morte dolorosa. E faz só 5 minutos que chegaram. É melhor nos prepararmos. Eles vão tentar invadir a qualquer momento. Nós só temos uma escolha. Pegar o machado. Blazer NG. Blazer NG. Ok. Parece que não sobrevivemos. Dessa vez conseguimos defender nossa casa. Mas se eles voltarem. Quebramos nosso machado durante a luta. Precisamos arranjar um novo. Um pouco de água para time seria bom. Você ganha um centavo a cada loot? Não. Depende de várias coisas. Mas eu não sei quanto eu ganho a cada loot. Faz tempo que Dolores... Obrigado pelo loot. Faz tempo que Dolores não come nada. Dolores só quer um pouco de água. Dolores descansou. Hoje é dia de comer? Acabou. Ah, é. Acabaram as armas. Nós estamos bem fodidos aqui. Hoje é dia de comer ou não? Ou é amanhã? Tipo, amanhã é o dia de comer, né? Mas será que a gente dá hoje para ser safe? Não, né? Vamos só dar amanhã. A gente faz tempo que a gente não sai também. A julgar pelos gritos. Parece que os bandidos tomaram conta da área. Outro dia, quando o Dolores voltou daquela expedição, ela tinha um pequeno arranhão na perna. Não apareceu nada sério na hora, mas isso é bem feio agora. Ok, nós vamos... Pela primeira vez nós não vamos usar um machado. Pela primeira vez nós vamos usar um kit médico nesse daqui. Não há nada que não possa ser resolvido com alguns comprimidos. Manter o kit médico bem abastecido deve ser nossa prioridade número 1. Dolores está bem melhor, esperamos que continue assim. O time está muito mal. Temos que dar algo para ele agora. Hoje é dia de todo mundo comer. A julgar pelos sonhos de tiros para esses bandidos tomarem conta da área, tá? Estamos isolados no abrigo pequeno e nossos mantimentos estão acabando. Para poder sobreviver, temos que tomar medidas drásticas. Sabemos que há um grupo de idosos na sua imunosidade da cidade. Eles devem ter alguns mantimentos e, na nossa opinião, precisamos mais deles. O bem-estar da nossa família é algo mais importante do mundo, certo? Não. Eu não quero roubar de idosos. Primeiro porque nós temos bastante coisa. E segundo porque esse aqui é um claro bait para a gente rodar no jogo inteiro. É melhor não. Vocês querem roubar mesmo? Sério, guys? Por que a gente já tem um monte de coisa? Olha o tanto de coisa que a gente tem. São full suprimentos. Não, não. Não vai rolar, não vai rolar. Esse save está muito bom para eu arriscar. Assaltar pessoas inocentes? Não, de jeito nenhum. Nós somos selvagens. Não podemos nos rebaixar tanto. Temos que manter nossos princípios. Mesmo nesses tempos difíceis. Especialmente nesses tempos difíceis. Ó. Mantenham isso na cabeça, guys. Vamos deixar essa pobre gente em paz. O time está bem. Bem. Pelo menos estava 5 minutos atrás. Hoje o Doloros passou o dia bem. A Intel está na mesma. Nenhuma novidade. Oh, oh. Eu passei muito rápido. Dei misclick ali. Eu nem li o que que era. Mas acho que não era nada importante. Porque a gente não tinha nada para selecionar. Eu espero. Como nunca tivemos nenhuma arma. Os soldados não deverão encrencar conosco. O time está bem. Pelo menos estava 5 minutos atrás. A gente não está reclamando hoje. A julgar pelo som de tiros. Parece que os vandidos tomaram controle da água. Sair seria muito arriscado. Acordamos hoje com uma sensação estranha. Era como se alguém ou algo estivesse nos observando. Se tem alguma outra criatura no abrigo. Hora de mostrar quem manda aqui. Nós somos sem armas. Enquanto procuramos por algo para matar o roedor. Ele simplesmente desapareceu. Levou junto uma da nossa lata de sopa. Pai comprou uma pizza. Ela veio errada. E ainda demorou anos. Se usou bem. Está tudo bem, velho. Levou junto com a nossa lata de sopa. A questão é como aquele desgraçado conseguiu passar por ela. Para aqueles buraquinhos. O time não precisa de muito. Mas tem que beber água. O Dolores precisa de água urgentemente. O Ted precisa de água para sobreviver. Não é amanhã que eles vão comer. Conserta a arma com o livro. O que você pulou falava que o governo vai atrasar para chegar. Mas eles pediram que se livrassem das armas. Ok. Muito obrigado, Ruto. Isso daí não é spoiler. E você me ajudou bastante. Não há muito espaço aqui embaixo. Então podemos sentir o cheiro de tudo. Hoje quando um dos tijolos soltou da parede revelando o buraco. Ficamos enojados. O cheiro vem do buraco. É terrível. Demos um lugar de onde vem o cheiro. E cortaram a mão pela raiz. Da última vez que a gente fez isso. Saiu um bicho. E ele quebrou o nosso rádio. Lembram? Vocês lembram disso? Eu acho melhor a gente não fazer isso. E passar. É melhor não fazer nada. Deixa esse cheiro fedido. Deixa esse cheiro fedido. Se a última vez deu ruim. Eu não quero fazer não. Espera lá, rapidão. Decidimos esquecer o buraco. Fedor. Qualquer outra coisa que pudesse estar relacionada a isso. Já corremos muitos riscos. Acabamos nos sentindo meio mal. Mais tarde ouvimos algo se movendo no buraco. Algumas horas depois o cheiro sumiu. Easy. O time está muito mal. Temos que dar água para ele agora. Dolores não vai conseguir sobreviver sem água. Ted parece estar com o pé na cova. Precisa beber água imediatamente. Hoje é dia de comida e bebida. Acabando a comida. Um jovem bateu em nossa porta hoje pedindo ajuda. Diz que se observado há algum tempo e acredito que somos boas pessoas. Diz que gostaria de termos conhecido outras circunstâncias. Mas que precisava da nossa ajuda. A missão é salvar sua irmã gêmea que desapareceu enquanto estava se infiltrando no campamento de bandidos perto daqui. Ele prometeu que não nos vamos arrepender nem ajudá-lo. E agora? Agora talvez é uma boa ajudar ele, né? O que vocês acham, clã? Ou é melhor só passar a mesa? Eu tô pensando em mandar Dolores, mas tá todo mundo falando Ney. Bom, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto